Olá, eu sou Yuki aí, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e temos as notas da atualização 4.0A do Wired Rift. Galera, atualização intermediária não tem lá grandes novidades, tem só, tipo, realmente uns buffs e nerfs nos campeões, ajustes em alguns itens, só que aqui nós vamos ter a implementação da torre que queima e do ressurgimento de inibidores. Então eu já tô aqui nas notas, vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Já adianta que a Trox foi de base bastante, então vamos lá. As bases estão queimando, os inibidores estão ressurgindo, boas-vindas à atualização 4.0A. Nessa atualização, nosso foco é fazer ajustes em alguns campeões que precisam de uma forcinha e também em alguns que precisam de uma maneirada. Também trouxemos a queima-base e o ressurgimento de inibidores ao jogo, abrindo um novo leque de possibilidades para as estratégias nas últimas fases da partida. Sabemos que essas mudanças são uma baita novidade, então ficaremos de olho nos resultados, enquanto vocês contam o que acharam dela. Então galera, é o seguinte, vai depender de muito feedback de vocês saber como é que vai ficar essa mecânica de queimar torres e inibidores e ressurgimento de inibidores daqui pra frente. Então, quem cair nesse tipo de partida, onde queima a torre e onde o inibidor surge, dá feedback. Muito, bastante. E passando para os buffs e nerfs em campeões, temos o Aatrox. Aatrox continua com alta secha de vitórias e banimento. Para dar uma segurada nele, reduzimos a cura recebida com o Aniquidador de Mundos, a Ultimate, uma das vantagens mais frustrantes do campeão. Então gente, o Aatrox recebeu um nerf, acho que é um dos maiores nerfs nessa atualização, é o do Aatrox. O nerf é na Ultimate, que é onde ele tem a maior resistência e a maior durabilidade nas lutas. A cura adicional da Ultimate antes ia de 30% até 60% de cura no último nível da habilidade. Aí galera, é o seguinte, agora, depois do nerf, a cura vai de 25% até 45% no último nível da habilidade. Então reduziu bastante o potencial de durabilidade do Aatrox nas lutas. Ontem, inclusive, eu tava assistindo a live do Patrick, lá um dos membros do canal do Mundo Avatar. Ele joga o widevist, faz livezinhos, vou deixar o canal dele aqui na descrição. E cara, no time dele tinha o Aatrox, o Aatrox do time dele não resistia a nada. Nada, o Aatrox entrava na teamfight e somia. Antes o Aatrox entrava na teamfight e ficava lá pleno. Agora o Aatrox está sumindo. Significa que o campeão morreu? Não exatamente porque o resto do kit do Aatrox tá ali intacto. O que vai precisar mudar são as builds dele. Então já falamos do Aatrox, bora continuar. Action, habilidade 2, rebeldia. O tempo de recarga decaía de 18 até 6 segundos, agora vai cair de 14 até 2 segundos no último nível da habilidade. Meu Deus. E temos também uma nova mecânica pra essa habilidade. Ela agora vai regenerar 2% do mana perdido por segundo ao perseguir canalhas. Então isso aqui vai ficar interessante pro Action. Ash, habilidade 1, concentração, velocidade de ataque base. Antes ia de 25 até 40%. Agora vai de 25 até 55% de velocidade de ataque base no último nível da habilidade. Isso aqui é um buff bem interessante pra Ash. E a rajada, que é a habilidade 2. O tempo de recarga, ele vai aumentar 2 segundos em todos os níveis da habilidade. Então a Ash sofreu aí um ajuste, galera. Blitzcrank, habilidade 2, turbo. Velocidade de movimento da habilidade após o decaimento da primeira aceleração. Antes era 10%, agora subiu pra 25%. E a velocidade de movimento após o decaimento da segunda aceleração era 25%, agora vai pra 50%. Eco, passiva, ressonância, rivo Z. Modificações contra monstros. A modificação contra monstros aumentou de 110% pra 140%. Então é que ficou um pouco mais fortinho aí. Diferente do Atrox, aqui o Cain tá sendo bem fortalecido e é o Cain, assassino das sombras. Então vamos dar uma olhada em como vai ficar aí as estatísticas novas do Cain, assassino das sombras. O Cain azul, passiva, foi Sidarkin. O tempo de redefinição passivo do assassino das sombras, antes era 6 segundos, agora vai pra 5 segundos. O dano adicional passivo do assassino das sombras ia de 14 até 42. Agora vai de 32% até 46%, ficou fortinho aí. Deu uma boa ajustada na passiva dele. E aumentou a quantidade de cargas que o assassino das sombras recebe ao causar dano em campeões de ataque à distância. Então vai destacar aí um pouquinho mais rápido, eu acho. Agora na habilidade 3, passo das sombras, o tempo de recarga do assassino das sombras diminuiu. Em 1 segundo, antes era 8, agora é 7 segundos. É bom também, isso aqui é muito bom na verdade. E ultimate, transgressão do umbral, o alcance do assassino das sombras foi levemente aumentado. Então toma cuidado se você tá fugindo do Cain, assassino, porque ele vai conseguir chegar em você, tá? Não é mais aquela distância, aumentou um pouquinho. Quanto pouquinho significa, não sei. Lucian, habilidade 1, luz perfurante. O dano base antes ia de 95 até 230. Então aqui foi aumentado nos primeiros níveis e no nível intermediário da habilidade. 110, 150, 190 e 230 de dano. Então o último nível da habilidade ficou o mesmo, mas o resto foi assim, bufadinho. Lux, pelo que eu tava vendo os meus Lux comentarem, assim... Perdeu bastante aí no escudo dela. A Lux na verdade tá sofrendo um ajuste aqui nessa atualização. Então aqui, na habilidade 2, barreira prismática, o escudo antes ia de 40 até 130, mais 15% do poder da habilidade. Agora, parece que deu uma aumentada, mas, assim, vai de 40 até 145 de escudo no último nível da habilidade, mais 10%. Então caiu na porcentagem de escudo recebido através do poder da habilidade que a Lux tem. Então o escudo, na primeira ida do escudo, não vai dar tanto escudo assim, aparentemente. E ao retornar, antes ele dava de 80 a 260 de escudo no último nível da habilidade, mais 30% do poder da habilidade. Agora, ele vai dar de 80 até 290 no último nível da habilidade, mais 20% de poder de habilidade. Ou seja, que caiu 10% do retorno, que era pra ser o escudo maior. Então ele não vai ser um escudo tão maior assim. Então, gente, aparentemente a Lux perdeu drasticamente aí a sua capacidade de escudar. Eu tô jogando pouco, então ainda não vi como é que tá essa barreira prismática da Lux. Mas eu vi comentário de Main Lux que não gostou disso aqui. E a habilidade 3, singularidade luzente. O dano antes ia de 60 até 240, mais 60% do poder de habilidade. Agora vai de 65 até 260, mais 55 de poder de habilidade. Deu uma ajustada aqui no dano da Lux. Acho que ficou ok, tá? Essa aqui, acho que ficou ok. Na última, luzabilidade 1, lançar âncora. O tempo de recarga antes decair é de 11 até 8 segundos. Agora vai decair de 12 até 9 segundos. Esse aqui é um nerf considerável. E o dano base, antes era de 70 até 250. Agora caiu pra 60 até 240. O dano, ok. Na última, a suporte não tem que dar tanto dano assim. Hakan. Habilidade 2, entrada triunfal. O dano base antes era de 80 até 290. Agora vai ser 70 até 280. Deu uma caidinha aí no dano do Hakan quando ele entra nas lutas. Mas quando ele dá o pulinho lá, não vai causar tanto dano assim. E dança da batalha, o escudo do Hakan. O tempo de recarga aumentou em 2 segundos em todos os níveis da habilidade. Então isso aqui é um nerf muito considerável pro Hakan. Isso aqui, nossa, deu uma quebradinha aí nas perninhas do pombinho. O 7 também vai sofrer alguns ajustes. O dano de ataque base dele vai subir de 52 pra 58. E a velocidade de ataque por nível vai diminuir de 1.7% pra 1.2%. Ou seja, o 7 vai dar um pouco mais de dano, mas vai bater um pouquinho mais devagar. E vamos comemorar que o Ione vai receber nerf, galera. Olha só. Habilidade 2, fenda espiritual. Dano mínimo contra tropas antes ia. Variava de 50 até 400. Vai variar agora de 60 até 200. Contos, a habilidade foi muito nerfada. Não vai limpar tropas tão bem assim. Prestem atenção nisso, tá, galera? Vai gastar aí, não sei o que... O Ione não gasta nada, né? Devia ter diminuído pra muito menos ainda. Continuando. Ione amante de dano contra monstros. Se tava aparecendo o Ione na selva, o Ione da selva vai sumir. Porque diminuiu de 100 até 380 pra 80 até 290. Dano mínimo, tá? É o mínimo de dano que o Ione pode causar com essa habilidade. E o escudo base ia de 40 mais 70% do dano de ataque adicional. Agora vai ser 30 mais 70% de dano de ataque adicional. Vai ter menos escudo Ione. E a Zoe é correção de bug. Então na habilidade 2, o roubo arcano teve o bug corrigido. A habilidade voltou a aplicar efeitos ao contato corretamente. Tava aí com um errozinho e agora tá... Voltou a funcionar do jeito que devia. E agora aí mudança nos itens do jogo. Ladrão na almas desperto. Restituição de tempo de recarga, ó. Abater. Antes era 20, agora vai pra 25% de restituição de tempo de recarga. Aumentou aí. É a passiva única do item. Foco no horizonte. Também passiva do item. Dano antes era de 80 mais 20% de poder de habilidade. Agora é 90 mais 25% de poder de habilidade. E o item ficou mais fortinho. E o Echo de Lutem também na passiva única do item. O dano relâmpago. Antes era 100 mais 10% do poder de habilidade. Agora é 110 mais 10% do poder de habilidade. Deu uma aumentadinha aqui. Ficou um pouquinho mais forte. E finalmente aí sistemas. Temos chegada da queima de torres e inibidores e ressurgimento de inibidores. Então são duas coisas novas aí vindo de mecânica para o jogo em si. Efeito de queimar torre e queimar inibidor chama queima base. Para limitar as estratégias mais lentas nas fases iniciais da partida e prevenção, a duração geral das partidas, trouxemos o sistema de queima base. No final do jogo, as torres começarão a queimar acelerando as partidas para finalizá-las. Eu sei que vai ter gente falando, mas vai botar negócio para queimar e botar inibidor para atrasar a partida. Não galera, vocês estão aí meio que confundindo algumas coisas. E lembrando que a variável que atrasa um jogo são os próprios jogadores, não a mecânica em si. Então vamos lá galera. Aos 25 minutos, ou seja, essa partida já está durando mais do que ela deveria, as torres mais externas de cada rota perderam 25 de resistência mágica e 25 de armadura, além de 3% da vida máxima a cada 3 segundos. Gente, a queima de estruturas começa a partir dos 25 minutos. Como é que você vai atrasar mais uma partida? Sendo que ela já está durando mais do que ela deveria. Então isso aqui vai ajudar a acelerar sim a finalização da partida. As torres dos inibidores pararão de sofrer dano de queima quando a vida delas baixar para menos de 25%. Então mesmo que todas as estruturas das rotas caiam, quando chegar na torre inibidora e no inibidor em si, se não tem mais a torre e tem o inibidor, eles vão queimar até menos de 25%. Aí você tem que ir lá com o seu time destruir essas estruturas ou esperar uma onda de minions destruir as estruturas. E o mais importante é que a queima base não afeta o Nexus, então não vai queimar o Nexus. Ressurgimento de inibidores. Essa aqui é a parte onde a galera está falando que por que botar isso aqui e se vai botar isso aqui para atrasar a finalização da partida. Não é exatamente assim que funciona. Para abrir mais espaço para reviravoltos, ou seja, virados, interessantes no meio e fim de jogo, os inibidores agora ressurgirão. Então se tem o primeiro inibidor, se ele é destruído, ele pode ressurgir depois de um tempo. Quando isso acontece, um inibidor que ressurge não pode causar dano a unidades inimigas. O tempo de ressurgimento dos inibidores escala junto com a duração da partida. Então perder um deles nas primeiras fases do jogo será menos impactante, enquanto nas fases posteriores essa estratégia continuará sendo poderosa na hora de finalização de partida. Isso aqui é interessante para aquela partida onde meio que os dois times acabam se equilibrando. Você vai para a teamfight, você tem rotas empurrando lá com super tropas, mas durante a teamfight os dois times meio que conseguem anular um ao outro. E daí fica aquela coisa, tipo, vai e não vai, daí chega nessas partidas aqui com mais de 25 minutos. E tudo aí, geralmente, uma hora ou outra, um time consegue assim ficar na hora de teamfight, sobrevive dois, depois começa a sobreviver três, as três começam a empurrar um pouquinho mais, e aí vai e finaliza a partida. É mais ou menos assim a ideia. Só que para eles conseguirem finalizar a partida mais tranquilamente, se tiver um inibidor impedindo o surgimento de super tropas, vai ser bom, tá? Vai ser uma estratégia boa. Então, aqui, a galera vai precisar começar a pensar um pouquinho mais nas estratégias do que fazer quando tiver a base um pouco mais fragilizada. Então, como eu já falo aqui, os inibidores escalam o tempo de surgimento, o inibidor escala conforme for a duração da partida. O ressurgimento de inibidores tem como base o tempo de partida depois que a estrutura é destruída. Ah, e como assim? Quando você destrói a primeira torre inibidora e depois os inibidores seguintes, tá? Então, a primeira estrutura destruída é a torre inibidora e o primeiro inibidor ressurge, tá? Depois que a estrutura é destruída. Então, se a torre inibidora é destruída nos primeiros 13 minutos de partida, o inibidor, tá? Ressurge depois de 4 minutos. Então, tá ali no começo da partida, deu 13 minutos, caiu a torre inibidora, o primeiro inibidor, tá? Daí o primeiro inibidor surge após 4 minutos. E depois disso? Depois disso a gente tem o seguinte. Se o inibidor for destruído entre 13 minutos e 18 minutos de partida, ele ressurge depois de 5 minutos. Então, se eu destruo a torre inibidora até os 12 minutos, o primeiro inibidor vem após 4 minutos. Passou de 13 minutos até ali 17 minutos e 59 segundos, ele ressurge depois de 5 minutos. Se o inibidor for destruído após 18 minutos de partida, ele ressurge depois de 6 minutos, tá? Gente, fala sério. Você destrói uma estrutura e tem um tempo de 5 minutos até uma nova ressurgir, a gente tem um tempo bom, tá? Tem um tempo bom aqui pra aproveitar antes que o inibidor venha. Dá pra fazer um push bom de rota pra levar a base inimiga. Então, a Riot deixou um tempo bem grande aqui pra gente, pra quando as estruturas forem ressurgindo. Então, dá uma margem de tempo muito boa pro que é o tempo do Wild Rift, pra gente conseguir finalizar a partida em pushes, ou estompando, ou de algum jeito aí finalizar as partidas antes que uma nova estrutura ressurja. E, como dito, os inibidores não podem atacar depois de ser surgido. O inibidor não dá dano, ele só inibe o surgimento de super tropas. É isso, essas são as novidades pra atualização. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês aproveitem as novas mecânicas. Eu tô jogando pouco, então não sei se eu vou conseguir ver essa parte do sistema em funcionamento. Vocês que tiverem partidas absurdas com mais de 25 minutos, volta aqui, ou vai lá nas minhas DMs das redes sociais, fala pra mim como é que tá sendo a experiência de vocês com essa nova mecânica aqui de queima-mase e o ressurgimento de inibidores. É isso, se gostaram do vídeo, deixe um like, partilhe com os amigos, se inscreva no canal, acompanhe também as minhas outras redes sociais, nem que pra elas tá aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau.